Eu quero trazer uma novidade pra vocês quando batemos a meta de 1k aqui no canal Então se inscreve aí no canal, ativa a notificação pra vocês estarem ligados, pra vocês não perderem nada Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês as novidades do jogo que chegou Bom, o Wiseau, o banner dele acabou de chegar E infelizmente o ticket pessoal, eles falaram que vão estar entregando daqui 3 dias Tá aqui na notícia, se vocês quiserem estar vendo aqui ó Vindo aqui nas notícias, o ticket vai estar voltando na conta de vocês daqui 3 dias Então podem ficar tranquilos Só o banner dele pessoal, chegou aqui o banner dele Só que assim, eu falo pra vocês Eu não recomendo vocês estarem invocando nele Se vocês forem feature play Se vocês tiverem pouco ticket, poucas moedas pra estar invocando ele Ou se você tiver bastante também e tentar pegar ele Eu não recomendo vocês estarem gastando tudo de uma vez nele Por quê? Porque pessoal, ele, por mais que seja um personagem de evento muito roubado Tem muito outro personagem que tá pra chegar no jogo também Fora isso aqui do banner dele pessoal, chegou também as cartas deles aqui ó Essa daqui eu recomendo pegar Porque essas cartas aqui vai saber se ela vai sair do jogo né Então é melhor tentar pegar essas daqui Também né Se você quiser pegar ele, você tenta pegar Mas aí vai com você, beleza? Aqui, as duas deles aqui ó Eu tentei pegar, mas infelizmente eu não consegui Esses dois aqui eu recomendo muito tá tentando pegar O banner do Aizawa pessoal, vai ficar duas semanas aqui no jogo Ele vai ficar do dia 30 do 6 até o 7 do 7 Então, se você quer tentar pegar ele tanto no Rank SS Aí é com vocês Aí vocês aproveitam e vai invocando Mas lembrando pessoal que é muito difícil Por ele ser um personagem de evento muito roubado Ele vai tá um pouco difícil de vocês estarem pegando E bom, a empresa pessoal Ultimamente ela tá sendo bem péssima É uma empresa bem amadora Porque, meu, ela fez atualização Entregou só 200 Hirokoins pra gente E poderia ser mais isso aqui Eles poderiam pelo menos dar 10 tiros de graça Que o pessoal tá invocando Claro que teve o evento aqui de vocês ganharem o ticket também A personagem Mina Ela vai tá chegando no passe de Elite Pelo que eu vi no jogo chinês No servidor chinês Ela vai tá chegando como passe Eu vou tá deixando a imagem aí na tela Pra vocês estarem vendo E bom, vocês sabem que esse jogo é muito roubado Daqui de você tá gastando Então, escolha com sabedoria Se você realmente quer essa personagem Você tenta colocar dinheiro aí E tenta pegar ela no passe Mas, assim, quando começou o jogo Eles vieram Primeiro passe Ele veio com esse personagem aqui, ó Ele veio com o Jiro O Jiro aqui, ó Ele veio como passe Só que, assim Foi bem difícil de vocês estarem pegando ele Porque se você comprou o passe no começo O passe era praticamente umas duas semanas Comprou duas ali no passe Na primeira semana do jogo Deu duas semanas e já era Você nem conseguiu terminar o passe Por isso que eu vou falar pra vocês, pessoal É, olha primeiro com calma Se vocês vão tá conseguindo Jogar e fazer o passe inteiro Porque se você comprar o passe E você não conseguir finalizar Você só vai tá jogando dinheiro fora aí no lixo, beleza? Então, tome muito cuidado, pessoal Ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, amanhã vai tá saindo vídeo novo no canal Então, fica ligado Porque eu tô trazendo vídeo todos os dias, beleza? E, bom Eu quero tá agradecendo a todo mundo Que tá apoiando aqui o canal Você que tá gostando dos conteúdos aqui Eu quero tá agradecendo demais, demais vocês E rumo a um...